Você sabia que a culpa da sua vida tá como tá, é porque você investe o seu tempo e o seu dinheiro provavelmente nas coisas erradas? Parou pra pensar nisso? Dá pra ter uma ideia que a maneira que você vive a sua vida agora, o seu estilo de vida, os resultados que você tem na vida são exatamente o resultado do que você investe, o seu tempo e o seu dinheiro? Vamos entrar um pouquinho dentro disso aí. Talvez você reclama pra caramba que você não sabe conquistar mulheres, mas pensa só, analisa o que você tem feito. Onde é que você tem investido o seu tempo? Você passa horas e horas do seu dia perdendo o seu tempo no WhatsApp, no Facebook, em vídeos pornô, por exemplo, em videogame, lendo porcarias, coisas que não vão te ajudar em nada. Será que não é isso que você tem feito? O que você tem feito com as horas e horas do seu dia? Saiba que você pode aprender a conquistar e seduzir exatamente como você pode aprender a tocar um violão, ou como você pode aprender a lutar, ou como você pode aprender a correr, como você pode aprender a nadar. Você pode aprender, isso é uma habilidade, é algo que eu posso te ensinar, é algo que pode ser aprendido. Agora, o que você tem investido a porra do seu tempo? Você investe o seu tempo só fazendo coisas inúteis e aí você quer ter bons resultados? Você se compara com um cara que já tem geneticamente uma personalidade interessante, desde criancinha ele era super carismático, e aí você se compara com ele e acha que não deveria fazer nada. Agora, deixa de ser tonto, deixa de ser vacilão, aprende a pensar por você mesmo, aprende a ser sábio. Cada pessoa tem uma condição genética da personalidade e do corpo. Se você tem uma genética pronta para ser um gordão, você nunca vai poder comer exatamente como um magrelo come e ter o corpo que ele tem, nunca. Porque se você comer todo dia, o tempo todo, como um magrelinho come, você vai ser um gordo buchudo o resto da sua vida. A não ser que você queira isso, pare de fazer isso. Você tem que experimentar a vida para você, não fazendo o que o outro faz. E cada pessoa é de uma maneira diferente. Agora, onde é que você investe o seu dinheiro? Parou para pensar nisso? Tem caras que são tão burros, tão tontos, que ele não tem coragem de investir o dinheiro dele para ter uma vida mais incrível. Mas ele gasta cada centavinho dele com as maiores porcarias. Ele compra coca-cola, ele compra uma garrafa de bebida, ele vai para um bar e se arrebenta de tanto beber, de tanta porcaria. Ele não tem pena de ir lá e pagar 50, 100 reais para ver a merda de um show, por exemplo. Ele não tem dó nenhuma de torrar a grana dele em 100 reais, 200 reais, uma porcaria de uma camisa, só porque tem a marca tal, porque ele acha que isso vai fazer com que ele seja mais sedutor. Não, não vai. Você vai continuar sendo o mesmo idiota de sempre. Se você acha que comprando marcas, que comprando coisas vai fazer você ser mais conquistador, você pode até ter alguns resultados aqui e ali, superficiais. mas saiba que você nunca vai ser o sedutor que você é destinado a ser, comprando coisas que não modificam o seu ser, que não evoluem o seu ser, que não transformam você no próximo nível. É aí que você tem que investir o seu tempo e o seu dinheiro. E cada minuto do seu dia, você deve investir seu tempo e seu dinheiro para fazer com que isso se alinhe de uma maneira que cada dia, cada semana, cada mês, você seja naturalmente mais atraente e mais sedutor. Eu sou o transformador Gabriel Gomes Cafetão, fundador da U5T. Você agora vai clicar em gostei nesse vídeo, vai comentar, vai fazer uma pergunta se você tiver e vai me adicionar no facebook.com.br Gabriel Cafetão Gomes. Me adiciona, me acompanha por lá e também vai acessar o meu blog gabrielgomescafetão.blogspot.com Um grande abraço, a gente se encontra amanhã. E aí 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 E aí